Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Destaque. O assunto de hoje é probiótico. E para que você aí de casa entenda sobre esse tema, é importante saber sobre a flora bacteriana. Vocês sabiam que a gente tem muito mais bactérias do que células no nosso organismo? Sim, nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. São trilhões de bactérias e a maior parte delas encontra no nosso intestino. Por isso que a gente fala flora bacteriana intestinal. É como se tivesse uma floresta com várias espécies, várias espécies de bactérias. Quando essa floresta, essas bactérias estão em equilíbrio no nosso organismo, o nosso organismo está menos susceptível a quadro infecciosos. Por quê? Porque essas bactérias ajudam a absorvermos vitaminas, minerais. Consequentemente, eu tenho uma pele, uma unha, um cabelo mais bonito. E também maiores níveis de serotonina. Serotonina, hormônio do prazer, da felicidade. E esse hormônio, a maior parte é produzido no nosso intestino. Como a gente se alimenta mal, essas dietas da nossa cultura, ricas em açúcares, muitas pessoas consomem muita bebida alcoólica, fumam, a gente tende a destruir essa floresta. A gente tende a ter uma flora bacteriana prejudicada, em desequilíbrio, que é o que a gente chama de desbiose. Daí entra os probióticos. Os probióticos renovam a flora bacteriana do nosso intestino. Portanto, probióticos são micro-organismos vivos. E essas bactérias, elas trabalham contra as bactérias ruins, que são essas bactérias que a gente acaba alimentando quando consome muito açúcar e fritura. E deixa o nosso intestino em equilíbrio. O intestino em equilíbrio, eu tenho todos aqueles benefícios. E como que eu consigo esses probióticos? Existem probióticos naturais, que a gente consegue através da nossa alimentação. Alguns iogurtes, não são todos, mas alguns iogurtes são enriquecidos com probióticos, né? São os lactobacilos, existe o kefir, o kombucha e também existe o chamado prebiótico. Diferente do probiótico, que são os micro-organismos, o prebiótico é como se fosse o alimento desse micro-organismo. Então, algumas cápsulas de probiótico, além de ter os micro-organismos, as bactérias, também tem esse prebiótico, os alimentos, são os frutoligosacarídeos. Mas os prebióticos também podem ser conseguidos através de fontes naturais, como cebola, alho, banana. E o importante é sempre avaliar. Será que o seu intestino está em desequilíbrio? De vez ou outra, consumir probiótico, manter uma alimentação saudável? Porque o nosso organismo, ele é praticamente todo absorção. Então, se eu tenho um intestino que funciona bem, se eu estou absorvendo bem as vitaminas e minerais, consequentemente, o meu organismo agradece. Bom, essas são as minhas dicas. Espero que tenham gostado. Até sábado que vem! Legenda Adriana Zanotto